Faltam menos de três semanas para o início do ano letivo e tem muitos pais que já estão correndo atrás dos produtos da lista de materiais. O problema, gente, é que tem escola que abusa e abusa muito e pede uma lista interminável de itens. E isso não pode, né, Viviane Santos? Bom dia pra você. Exatamente, Casa Grande. Bom dia a você, bom dia a todos que nos acompanham. Olha, só pra você ter uma ideia, tem escola que pede até produtos de limpeza e alimentos, como leite, biscoitos, pros pais. Quem vai falar melhor sobre esse assunto, o que pode e o que não pode exigir, é a advogada de direitos do consumidor, Helen Grangeiro. Helen, produtos de limpeza e alimentos podem estar na lista? É, não podem. Higiene, limpeza ou até as despesas da escola com telefone, internet e os alimentos pra uso coletivo, não pode. A escola não pode exigir na lista de material. Pode exigir marcas específicas e pedir quantidade muito grande? Por exemplo, a gente tá vendo aqui, folha de sulfite pode pedir uma quantidade muito grande, que é de uso coletivo, né? Isso, não. Aquele pai que acha que aquele pedido de material é excessivo à utilização do filho, peça que a escola detalhe a utilização desse material. Como vai ser utilizado, quais os materiais, quais os projetos que a escola tem intenção de fazer com aquele material, pra que justifique aquela quantidade. E a escola não pode determinar nenhum tipo de marca. E a escola tem o direito de exigir que a compra seja feita numa papelaria específica? Não, a escola não pode exigir o local. Ela apenas exige a compra através dela do seu material didático. Os outros tipos de material, o pai pode escolher onde comprar. E quais as dicas, então, pra quem quer economizar, sem faltar nada da lista? É, os pais precisam. Podem utilizar o material do ano anterior, fazer a pesquisa de preço, que é o mais importante. A gente sabe aí que nos anos anteriores houve até 400% de diferença de um local pro outro. E comprar em coletividade. Quanto mais pais comprarem no mesmo local, mais desconto vão conseguir. Ok, muito obrigada pelas informações. É isso, Casa Grande. Leite, produto de limpeza, são coisas que não estão nem numa papelaria. Então, não podem ser exigidas. Voltamos com você. A gente sabe que tem muita escola que abusa, né? Então, orientações importantes até pros pais se prepararem e questionarem a escola em relação a isso. Valeu, Vivi, pelas informações. Agradeço a Ellen também. Um bom dia pra vocês.